Boa viagem. Dirija com cuidado. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Amém. 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 Siga em frente. Amém. 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 Siga em frente. Amém. 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 Desce à direita, e depois vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. 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 Mantenha-se à direita, e depois siga em frente. 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 Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 Mantenha-se à esquerda Recalculando a volta Sigla em frente Mantenha-se à esquerda 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.